Acidente com carreta na BR-116 em Muriaé. Incêndio fechou a pista nos dois sentidos, entre Muriaé e Leopoldina. Aconteceu por volta das 14 horas e 40 minutos desta terça-feira, dia 13 de julho. Um acidente envolvendo uma carreta na BR-116 na saída de Muriaé para Laranjal, no início da subida da Serra Belvedere. Segundo informações iniciais, uma carreta foi devorada pelo fogo. O corpo de bombeiros e uma viatura do SAMU se deslocaram para o local. A nossa reportagem compareceu através do repórter Luan Carlos, que registrou imagens para o canal de notícias no YouTube, o canal Paulo Roberto da Rádio. Ele verificou que o trânsito ficou parado nos dois sentidos, entre Muriaé e Leopoldina. Por cerca de 1 hora e 20 minutos, gerando um engarrafamento de veículos imenso. Vale destacar que na região da ponte da Passarela da Barra, em Muriaé, no qual está sendo realizada manutenção no assolto, o trânsito fluía devagar no sistema pare e siga. Falando sobre esse acidente, deste incêndio com carreta, a Polícia Rodoviária Federal informou inicialmente que no quilômetro 710, o trânsito estava totalmente interditado devido ao acidente com o veículo de carga que incendiou-se. A PRF não tinha previsão da liberação da pista e não tinha, naquele momento, informações sobre a vítima deste acidente, no município de Muriaé, logo depois do posto da PRF sentido a Leopoldina. Segundo informações atualizadas às 3 horas e 50 minutos pela Polícia Rodoviária Federal, que divulgou que o trânsito foi liberado em ambos os sentidos, mas estava lento devido ao congestionamento que se formou com muitos veículos. Segundo informações apuradas pelo repórter Luan Carlos, felizmente o motorista conseguiu sair antes que o veículo se incendiasse, passando pelo pasto onde pediu socorro posteriormente, com apenas ferimentos leves. Houve também muito derramamento de óleo na pista, tendo os bombeios, jogado pó de serra naquelas imediações para evitar novos acidentes. São imagens que você confere no canal de notícias no YouTube, o canal Paulo Roberto da Rádio. Aproveite, se inscreva e ative o sininho. Todas as vezes que tiver vídeos novos, o YouTube avisa pra você. Direto da redação, repórter Paulo Roberto. Veja mais imagens registradas pelo nosso repórter Luan Carlos. Eu aproveito e digo pra você, vendo qualquer fato que mereça destaque, faça fotos e vídeos e envie para a nossa redação, através do WhatsApp 99915-9898. Repetindo, 99915-9898. Nós vamos estar apurando os fatos e informando vocês com a veracidade dos fatos. Não somente no site paulorrobertodaradio.com.br, mas também nas 11 emissoras de rádio em nossa região da Zona da Mata, que recebem nossos boletins de notícias. Continue com as imagens registradas pelo Luan Carlos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto